Bom dia meus amigos do WhatsApp, bom dia meus amigos do Facebook, vocês que estão deixando lá o like, participando desses vídeos maravilhosos, eu quero desejar para vocês um feliz Natal, que Deus venha abençoar vocês, um feliz ano novo, está chegando aí, então é uma alegria de estar com você, é no Facebook, estar com você no WhatsApp, estar com você no YouTube, eu desejo tudo de bom para você meus amigão, vocês são excelentes para mim, meus queridos amigos, vocês são muito legais, ok, está vendo aqui o chapéuzinho aqui na cabeça, muito importante, está vendo aí galera, ok, eu desejo um Natal especial para a vida de vocês, para a família, os filhos, esposa, marido, vovó, vovô, crianças, adultos, senhora, senhor, jovens, desejo tudo de bom para vocês do Facebook, do WhatsApp, tá bom meus queridos amados amigos, um abração do seu amigão, fui!